O Espaço TÁ destaca a última tendência em design mundial. Os Paramétricos, confira! Hoje estamos aqui para apresentar o projeto da incorporadora TÁ, desenvolvido para a Casa Cor Paraná 2012, desenvolvido pelo Escritório Perfecta, eu, Carolina Andrusco, juntamente com a minha sócia Elisa Chukoski, que hoje não está aqui presente. Nós vamos repassar um pouco do conceito do projeto, o que o espaço buscava para poder apresentar isso um pouco para vocês. Em relação ao conceito do projeto, nós trabalhamos com uma releitura da loja da TÁ, que hoje localiza-se na continuação da Avenida Batel. É um espaço que foi proposto para o cliente ter uma relação um pouco mais diferenciada, com as obras que a incorporadora TÁ oferece para o seu público, e a gente trouxe um pouco disso aqui para a Casa Cor. Então, é uma releitura daquele espaço, para as pessoas que vêm conhecer a Casa Cor, poder conferir um pouco alguns detalhes que a construtora e a incorporadora prezam e gostariam de mostrar para o público. O conceito do projeto, ele otimiza o espaço, trabalhando com uma arquitetura corporativa, mas trazendo um pouco de uma questão mais peculiar, de aspectos que possam deixar o cliente mais à vontade. Um dos elementos primordiais que nós utilizamos foi a arquitetura paramétrica. A arquitetura paramétrica é um projeto bem diferenciado, que veio da Europa para o Brasil, um projeto ainda pouco difundido, que nós trabalhamos em alguns painéis, trabalhamos no balcão. É um trabalho bem diferenciado, porque o projeto já é desenvolvido em um programa multidisciplinar, em terceira dimensão, e através desse programa já é otimizado o corte das chapas, já é tudo milimetricamente casado, para a produção desse material ser desenvolvido de uma forma mais eficaz. E ele consegue trazer uma volumetria, uma terceira dimensão para o espaço, que é o que nós estávamos buscando aqui. Além da arquitetura paramétrica, nós trabalhamos com outro revestimento, que traz essa sensação de tecnologia, esse 3D, que é um revestimento que se chama catavento. Ele propôs essa brincadeira de volumes, que também acaba dando esse ar mais despojado para o espaço, e também acaba trazendo um ar mais sofisticado, um material diferenciado. Em relação a alguns elementos que acabam envolvendo um pouco da história da TAC, também é importante citar, nós trabalhamos com uma área com piso de vidro, que existe um vidro sobre a cidade da TAC, que está sendo representada aqui no espaço. Tudo que já foi construído pela construtora, então nós trabalhamos com uma soltura de luz, trabalhamos esses elementos diferenciais da TAC, junto com um luminotécnico, que valoriza todos esses detalhes do projeto aqui no espaço. Então, acho que esses detalhes que fazem toda a diferença, a composição de luz e sombra, a composição da madeira com os materiais em terceira dimensão, a composição do mobiliário um pouco mais moderno, trazendo um pouco mais de tecnologia, acho que tudo isso ajudou a compor a ambientação. Foi muito interessante todo o processo da composição do projeto, e depois da obra pronta, do retorno, do reconhecimento do público, e para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer os nossos espaços, podem nos procurar através do nosso site, ou se tiverem interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e estamos à disposição para poder passar um pouco mais do nosso serviço, do nosso portfólio, para as pessoas que tiverem interesse. Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shopping Alto da 15 Aqui seu projeto é possível!